é spoiler espetacular spoiler x o programa de spoilers dos x-men spoiler x é o programa da linha dos x-men e hoje nós temos new mutants little legend edições 1 a 5 roteiro de charlie jane enders e arte de enibalan fugidinha tá lá falando com cerebela e decide atacar o conde nefária porque não sei mas decidiu gab vai junto porque também sei nefária quer ganhar uma nova legião letal e elas vão disfarçadas de super vilã lupina e o amigo da fugidinha que eu nem decorei o nome porque não me importo decidiram e pegar tecnologia nos esgotos e encontra um jacarés absurdo eles acham moradores dos esgotos onde já moraram os morlocks e as moças conseguem entrar nas classificatórias do tal time mas se encancam dentro da mansão do nefária as adultas chegam na hora certinho a batalha é uma bagunça moonstar tenta negociar mas agora nefária tem a sua equipe eles se enfrentam e eu quero entender por que que o nefária sempre é desenhado do mesmo jeito ridículo eles são derrotados e cerebela beija a fugidinha o martin johansson surgiu em new x-men 118 criação de great morrison e itam van siever ela fugiu de casa sete horas da manhã do dia errado né como é que aquela música da natasha aí enfim é foi capturado e seu corpo foi destruído por john sublime que manteve seu cérebro em um jarro depois ela foi para o instituto xavier se comunicando por telepatia né a gente faz amor por telepatia eu tô muito musical hoje e ela ficou conhecida como a não garota em utopia se envolveu em relacionamento com Kenji o zero segundo zero segundo zero mutante é a marca tem uns quatro zeros que fez até um corpo de carne pela uma vez ela só teve um corpo dela mesmo novo em cacou a mensal dos novos mutantes tava meio sem saber para onde ir decidiram que ia virar uma escola e decidiram focar nessa menina nova aí a fugidinha né que até aí beleza só que a fugidinha não rende muita coisa a mensal acabou cancelada e esse charlie jane foi chamado acho que esquecer de avisar para ele que a mensal tinha sido cancelada e aí fizeram essa minissérie né nessa minissérie aí do liso legend que foi do nada a lugar nenhum os novos mutantes não aparecem em mais nada da linha x tá pode se despedir deles e porra pq essa mini é o famoso e grande grande para que só para sei lá gastar tempo espaço né então de tchau para os novos mutantes porque e acabou tá e esse aqui é verdade e no próximo programa nós temos o homem de ferro você nunca imaginar que haver o homem de ferro aqui no spoiler x mas é verdade vai ter e vai ter um monte de edição dele tá incluindo coisa que ainda não saiu na mensal dos jogadores aqui no Brasil obrigado por assistir esse vídeo deixe o seu comentário e também aquele like assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no discord se você achar que merecemos ajude através do pics aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando até mais amor e paz